Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cacudo Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu não quero te provocar Isso não é uma disputa E eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer E hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar Num momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta essa barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as balas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar É na sua mão, você agora vai cuidar De a traidora E faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Muitas falas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só se viu pra me machucar Dá na sua mão, você agora vai cuidar Que é traidor, me faça esse favor E aí, infiel E agora o tempo sem morar no papel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui o tempo você vai se acostumar E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui o tempo você vai se acostumar E aí, infiel A ele que vai amar Você não vai mudar No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem foi eu, quem terminou Quem foi largado, não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a terra E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a sabed bater Quando a sabed bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a sabed bater Quando a sabed bater Vai ver que a sua sede é de nós Eita! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vim na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque a mamãe fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o novo pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita! E como jogou? E como jogou? Que que é essa menina? Dona Maria Vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora o pincel Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o bar perfeito É curtir balada já Tem seu parceiro Vou ficar em casa Mando o dia inteiro E pedir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Oh, paixão Eu sosseguei Demais Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Mas o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o bar perfeito É curtir balada já Tem seu parceiro Canta, vai! Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Dividir comigo Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje De uma só mulher Se quer cinema Eu sou o bar perfeito É curtir balada já Tem seu parceiro Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Meus Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Mas é sucesso! Mas é sucesso! Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade For dormir Com você em mim E quando perceber Que eu não tô Que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade E quando der saudade E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô Que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô Que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Pela mãe Ficou sem mim Arrulha, bebê Ficou sem mim Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Porque solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento O corpo que teoricamente tinha que ser Apenas o objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento O corpo que teoricamente tinha que ser Apenas o objeto Apenas o objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Mas do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem É uma ciumeira atrás da outra E quem divide seu corpo com a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo com a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Ter uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo com a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tem lugar e nem hora Coração não tá mais aceitando Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Ainda não quer ser amante Bebem! Arrocha! Arrocha! Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho Quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já vi, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já vi, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já vi, vou te esquecer Sem saudade de você, eu já vi, vou te esquecer Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Ah, que arame Ah, que arame Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arame Ah, que arame Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Ah, que arame Ah, que arame Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arame Ah, que arame Ah, que arame Ah, que arame Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arame 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 Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar o verde que liga Me vê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Me vê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí A injeção do Zé, a injeção do saco, o Zé Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói me doer, se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando olhar pra outra hora Quando olhar pra trás já fui bom Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar Vai tentar abrir a porta desse amor Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Aô, paixão Aô, paixão E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Mais uma linda, mais uma linda Mais uma linda, assim vem! Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos troços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua mensagem O que falta em você souber Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você souber Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo Falando em saudade Vem buscar logo Falando em saudade, vem buscar logo a sua verdade Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você, mas não sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Vai, vai Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Por toda a minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava dos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Me beijo ardente com o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, que o teu lado seja onde for Tudo que você sente ao me der Também sinto amor como um no você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Pronta morre sem raiz O importante é mais ser feliz Um beijo ardente com o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, que o teu lado seja onde for Tudo que você sente ao me der Também sinto amor como um no você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Pronta morre sem raiz O importante é mais ser feliz Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Você é nota 10, não tem igual Quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Pronta morre sem raiz O meu mesmo é amar e ser feliz O meu mesmo é amar e ser feliz Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Nova sua boca Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração E só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado e olha que não tem o mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Lava sua boca, não é mais salada Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca, não é mais salada Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração É pra mexer, se apaixonar, papai Me caça, briga, toa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Ah, tem assunto, nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, se vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No bumbum do seu quarto Hoje recladeia Quando você for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar Ah, tem assunto, nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te descontar Naquilo que você mais gosta Ah, tá, tá, tá Ah, tá, tá Se vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No bumbum do seu quarto Hoje recladeia Quando você for virando o olho Eu vou parar só pra castigar Não deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o sentido E eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca é estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija, minha boca é estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca é estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija, minha boca é estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você O seu carinho parece que arranha Ela me fez comprar um carro Novo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente É que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno Cansei, meu amor Deixa de ser peão de ouvir Mão, não, 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 não Largaram meu chapéu pra usar Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, não sei o amor Porque deixar de ser peão Eu me mando, eu me amo Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar, já me lembro do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser maqueiro de fogão Eu me mando, não deixe não Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar, já me lembro do céu O que que é isso, mané? Não tem amor que fale isso, não Não tem amor que fale isso, não Abrijou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Que coisa linda Esse amor é pra mim, é? É pra mim? Lindo, lindo Obrigado, amor A meu jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor Obrigado E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que me fez entender E eu Amém. Amém. Amém.